Para o pessoal do Celeb, os amigos Antônio Bernard, principalmente você que está nos acompanhando. E vindo hoje a Noite Mágica, noite do maior São João do Mundo. São 31 dias de festa e você é nosso convidado para vivenciar as emoções do São João, principalmente porque esse é o São João do Gonzagão. São João em homenagem ao centenário do Gonzagão. Gente bonita, turma alegre e só festa aqui no maior São João do Mundo em Campina Grande. É isso aí.